Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou aqui no Brasil da apresentação dos oficiais generais recém-promovidos. Na solenidade de apresentação de oficiais generais recém-promovidos, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou os avanços do Brasil na área de defesa e destacou a necessidade de uma política de investimentos no setor. A presidenta afirmou que é imprescindível aprimorar a capacidade institucional e integrar as três forças armadas. É imprescindível diminuir nossas vulnerabilidades, modernizar os meios operativos, integrar cada vez mais as três forças, aprimorar a capacidade institucional do Ministério da Defesa. Por isso, prosseguiremos com os projetos prioritários de aparelhamento das forças, sem deixar de valorizar os homens e as mulheres que tornam esses projetos possíveis. Logo após a cerimônia, Dilma Rousseff participou de um almoço de confraternização com os oficiais generais. Em discurso, fez um balanço das conquistas do país e defendeu mais investimentos para o setor nos próximos anos. No novo Brasil que estamos construindo, as forças armadas serão cada vez mais exigidas. Seguiremos com os projetos de renovação dos equipamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Isso nos permitirá aumentar nossa capacidade operativa e também a possibilidade de o Brasil contribuir, sempre que for adequado ao interesse nacional em operações de manutenção da paz sob a EGES das Nações Unidas. Presente no encontro, o ministro da Defesa falou sobre a missão das forças armadas de contribuir para a paz mundial, já que o Brasil é um dos países que possuem maior destaque no cenário internacional atualmente. Mesmo um país como o Brasil, que tem a fortuna de não possuir inimigos declarados ou de deslumbrar ameaças iminentes e que vive em paz com seus vizinhos, mesmo um país como o Brasil, dizia, não pode ser confundido com um país desarmado e em defesa. Não podemos, de forma alguma, delegar a nossa defesa.